E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo para vocês. O vídeo agora é bem curtinho, é um videozinho informativo de como colocar o jogo Minecraft Story Mode em português. Eu sei que muitos youtubers devem estar postando a mesma coisa e tal, mas eu estou querendo postar para os meus inscritos e a quem mais possa interessar também. Então é o seguinte galera, a primeira coisa que vocês vão fazer é colocar a sua Steam em português de Portugal. Então vocês vão vir aqui no menu Steam, configurações, no caso aqui já está em português de Portugal, então está definições, interface e coloquem aqui, vai estar português Brasil, vocês vão definir português de Portugal. Dá ok, tá? Beleza? Ele vai pedir para reiniciar a sua Steam, você vai reiniciar a Steam. Feito isso, vocês vão clicar no jogo aqui na biblioteca, né? Vão clicar com o botão direito, vão em propriedades, arquivos locais, no caso aqui vai estar ficheiros locais, né? Porque está em português de Portugal e vão em ver pasta de instalação, vocês vão abrir a pasta onde está instalada o jogo, ok? Vão localizar esse arquivo aqui, ó, installscript.vdf e vão abrir com, aqui, abrir com, escolham, não marca isso aqui, tá? Escolham bloco de notas, ok? E vai ter um arquivo assim com esse conteúdo aqui meio estranho, prestem bastante atenção quando vocês forem mexer com ele para não ferrar o jogo. Localizem language, ó, tá vendo aqui? E vai estar English, vocês vão trocar para português, tá? Só escrever português, dessa forma que vocês estão vendo aqui, e vão arquivo salvar, ou dar ctrl s, como vocês queiram. Feito isso, vocês vão fechar, fechar, fechar e vão jogar em português, tá? Vai estar em português de Portugal, mas já é uma grande ajuda, tá? Porque o jogo, ele é totalmente cheio de diálogos, então você precisa entender o que você está fazendo para fazer a coisa certa, ok? Então é isso, galera, essa foi a dica, eu espero que você tenha curtido, não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu respondo. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!